Olá, vamos falar agora aqui da nossa base magnética, tá? É um produto que nós vendemos aqui em parceria com o nosso fornecedor aqui Aquaro Somos distribuidores, tá? Segue aqui os dados aqui do produto É uma base magnética, tá? Cabo de 4 metros, RG58, né? Super flexível, né? E vai um conector UHF aqui Aqui, ó, fêmea, né? Pra você conectar a vareta, né? E aqui na ponta macho Mas nós vendemos também pra outros EHTs Com conector SMA, BNC, TNC Bastando solicitar na hora da compra aí, tá bom, gente? E às vezes tem que aumentar a cobertura do seu HT, BioFing, o IAES, o Kenwood Basta nos informar que nós já trocamos aqui em fábrica o conector Esse é o modelo standard, né? Que vem de fábrica Mas nós trocamos aqui a nossa empresa aqui Então, produto de alta qualidade, ó Vem com a borracha pra inibir umidade, né? De entrar no cabo, né? Proteção aqui pra você colar no seu veículo, né? Pra não riscar a pintura, né? É um imã potente, tá? E aqui servem as versões aqui pra uso aqui, se você desejar, ó Aqui é uma vareta aqui, ó Que nós vendemos a parte, né? Pra PX Tá? Ela é bobinada aqui pra reduzir o comprimento de onda E aqui é uma antena pra uso VHF Ou UHF, né? Bastando você sintonizar aí no corte da vareta E em breve nós vamos lançar uma nossa aqui Que é uma haste de... É uma haste de aço também, só que ela banhada a cobre Já dual-blend, tá bom, gente? Ela vem com a sintonia no meio da antena aqui, tá bom? São produtos de alta qualidade e alto desempenho, tá? Essa base aqui, não sei se como é que ela aguenta Ventos, né? Colada no carro aqui Até 200km por hora Então você pode se deslocar do seu carro Porque ela não vai se desprender do seu carro, tá bom? E uma técnica pra soltar a antena Segura ela fixamente aqui, ó Dobra ela pra tirar Tá um produto de alta qualidade, alto desempenho, tá bom? Nós comercializamos, somos distribuidores E qualquer dúvida aí Por favor, deixa a sua pergunta aqui no campo De perguntas aqui do canal Respondemos assim que possível, tá? Somos uma empresa de engenharia Podemos dar suporte aí na instalação Dicas pra melhorar a cobertura, tá bom? E temos várias antenas também pra uso fixo, tá bom, gente? Uma oração aí, até a próxima aí Valeu aí Curta nosso canal e nossos vídeos aí Um abração aí Tchau, tchau Até a próxima